Rádio Documentário, uma história do Vila Nova Futebol Clube. E campeão, salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. O Vila Nova não pode parar, o time da Vila Famosa tem que triunfar. Sua torcida é fenomenal, ela é esquadrão legal. Salve o Vila Nova, tricampeão, salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova, tricampeão, salve o Vila Nova. Orgulho da nossa região. O Vila Nova não pode parar, o time da Vila Famosa tem que triunfar. Sua torcida é fenomenal, ela é esquadrão legal. Salve o Vila Nova, tricampeão, salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova. Sou goiano e me orgulho da raça, sou atlético, bandeira na mão. A gritar no campo da luta, sou dragão, sou dragão, sou dragão. Registrado na página da história, com Goiânia nasci sou o primeiro. Campeão de muitas jornadas, sou atlético, dragão, campineiro. Dragão, 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 o povo em delírio rebenta a coração. Dragão, 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 o povo em delírio rebenta a coração. Dragão, 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 o povo em delírio rebenta a coração. Dragão, 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 dragão Salve o dragão, campeão do nosso estado É de Campinas o time dos meus amores Foi incendio, falei que tá falado E é um problema, por favor, respeita as coisas Salve o dragão, campeão do nosso estado É de Campinas o time dos meus amores Foi incendio, falei que tá falado E é um problema, por favor, respeita as coisas Viva! Sou Goiânia e me orgulho da raça Sou atletico, bandeira na mão A gritar no campo, na luta Sou dragão, sou dragão, sou dragão Deixe o estado na página da história No Goiânia nasci, sou primeiro Campeão, campeão de muitas jornadas Sou atletico, dragão, campeão e nele Dragão, dragão, dragão O povo endereiro é venta-coração Dragão, dragão, dragão O povo endereiro é venta-coração O povo endereiro é venta-coração Sou Goiânia e me orgulho da raça Sou atletico, bandeira na mão A gritar no campo, na luta Sou dragão, sou dragão, sou dragão Deixe o estado na página da história O carro Carijó é professor Quiriquiqui O carro Carijó é brigador Quiriquiqui O carro quanto é tanto O mundo estuda, a bola é muito bem Cadê a bola? Cadê, cadê? Foi em esportes, lúdios, futebol É com você, com você O carro Carijó, com jovem, com sol O carro Carijó, academia, esportivó O carro Carijó é professor Quiriqui O carro Carijó é brigador Quiriqui O carro quanto é tanto Onde perde a bola, faz o povo Esporte a bola, Quiriqui Cadê a bola? Cadê, cadê? Foi em esportes, lúdios, futebol É com você, com você Com você Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê, cadê? Foi em esportes, lúdios, futebol É com você, com você Eu sou Goiás, eu sou Goiás Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou gritar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás, eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Eternamente serei Goiás Nosso clube é a nossa glória A nossa garra, a nossa gente, nossa história O amor pela nossa bandeira É para nós a maior vitória Nosso clube é a nossa glória A nossa garra, a nossa gente, nossa história A vida toda eu vou torcer Eu sou Goiás, Goiás até morrer Eu sou Goiás e esporte clube Eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou gritar Até o peito me doer Até perder a voz Eu sou Goiás, eu sou Goiás até morrer Eu sou Goiás, eu sou Goiás de coração Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás Cada vez nossa torcida cresce mais Eternamente serei Goiás La , 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 La Obrigado.